Subiu o número de mortos provocados pelo incêndio na prisão de Evina, em Tearão, este fim de semana. Há agora oito vítimas mortais confirmadas. As informações avançadas pela polícia continuam a não ser claras em relação ao que provocou as mortes. As autoridades acusaram bandidos de atear fogo a um armazém de roupa no centro de detenção na noite de sábado e relataram confrontos entre prisioneiros e depois entre reclusos e guardas que tentavam acabar com os confrontos. Disseram que o que aconteceu foi um crime cometido por alguns elementos ligados ao inimigo. Os líderes iranianos acusam os países do Ocidente de promoverem as manifestações que seguiram à morte de Masha Amini, mas várias organizações não-governamentais questionam a versão das autoridades sobre as mortes na prisão de Evina, conhecida pelos maus-tratos aplicados aos presos políticos.